Forró. Primeiro amor. Sei que foi franco, não tive coragem, de perdoar você. Orgulho eu perdi, meu amor, bebê, esse coração vai explicar. Sei que sou homem, mas vou chorar, não dá mais para ser coragem. Te perdi, meu grande amor, pra sempre, pra sempre. Orgulho eu perdi, meu amor, bebê, esse coração vai explicar. Sei que sou homem, mas vou chorar, não dá mais para ser coragem. Te perdi, meu grande amor, pra sempre, pra sempre. Sei que sou homem, mas vou chorar, não dá mais para ser coragem. Sempre. Sei que sou homem, mas vou chorar, não dá mais para ser coragem. Sei que sou homem, mas vou chorar, não dá mais para ser coragem. Tô com saudades de nós dois curtindo a nossa lua de mel. Fazer loucura às quinze pras duas sentindo o pedaço do céu. Tô com saudades no tempo que éramos dois, eu tinha você. Hoje eu faço pedindo para ser coragem. Hoje eu faço pedido por dentro inimigo parar um pouquinho. Para não dormir, tem mais do que dor. Eu voltaria atrás. Eu voltaria atrás. Pra me deixar em paz. E ficar com você. Mas já vi que não vá. Vou me acostumar. E tentar te esquecer. Oh, 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 oh. Eu voltaria atrás. Eu voltaria atrás. Pra me deixar em paz. E ficar com você. Eu voltaria atrás. Mas já vi que não vá. Vou me acostumar. E tentar te esquecer. Oh, oh, oh. Eu voltaria atrás. Oh, oh, oh. 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 Tô com saudades de nós dois curtindo a nossa lua de mel. Fazendo loucura às quinze pras duas sentindo um pedaço do céu. Tô com saudades do tempo que éramos dois que eu tinha por você. Hoje eu faço um pedido pro tempo inimigo parar um pouquinho. Para não doer. Bem mais do que foi. Eu voltaria atrás. Pra me deixar em paz. E ficar com você. E ficar com você. Mas já vi que não vá. Vou me acostumar. E tentar te esquecer. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Forró, primeiro amor Vai, me deixa em paz Nosso amor não dá mais Nossa história não passou de uma armadilha que você cair Não dá, como vou ficar Quando a noite chegar No silêncio e no frio da madrugada sem o teu calor Acho que vou morrer, vou morrer de amor Porque você me abandonou Você que se enganou Se eu te dei o meu amor Mas não adiantou Porque você me abandonou Você que se enganou E agora, o que vou fazer? Estou mais uma vez No silêncio e no frio da madrugada sem o teu calor Acho que vou morrer, vou morrer, vou morrer de amor Porque você que se enganou Você que se enganou Eu te dei o meu amor Mas não adiantou Por primeiro amor Por primeiro amor Vai, me deixa em paz Nosso amor Você que se enganou Você que se enganou Você que se enganou Porque você que se enganou Forró Forró Primeiro amor Quer saber se eu tô mal Não pergunte a ninguém Não pergunte a ninguém Você tem meu telefone O meu endereço Sabe onde me encontrar Quer saber se eu tô mal Só porque me abandonou Pensa que eu tô sofrendo Pensa que eu tô sofrendo Pensa que eu tô sofrendo Chorando de amor Só porque me viu embriagada Não significa que eu tô na pior Quer saber o motivo do meu suíço Descobri que sem você a vida é bem melhor Olha eu aqui, senta e assiste Eu tomando todas, indo da sua burrice Olha eu aqui, pra mim, cê nem existe Agora estamos aqui Você também leva o X Olha eu aqui, senta e assiste Eu tomando todas, indo da sua burrice Olha eu aqui, pra mim, cê nem existe Agora estamos aqui Você também leva o X Forró Primeiro amor Quer saber se eu tô mal Não pergunte a ninguém Você tem meu telefone Meu endereço Sabe onde me encontrar Quer saber se eu tô mal Só porque me abandonou Pensa que eu tô sofrendo Chorando de amor Só porque me viu embriagada Não significa que eu tô na pior Quer saber o motivo do meu suíço Descobri que sem você a vida é bem melhor Olha eu aqui, senta e assiste Eu tomando todas, indo da sua burrice Olha eu aqui, pra mim, cê nem existe Agora estamos aqui Você também leva o X Eu tomando todas, indo da sua burrice Olha eu aqui, pra mim, cê nem existe Agora estamos aqui Você também leva o X Olha eu aqui Olha eu aqui Olha eu aqui, pra mim, cê nem existe Agora estamos aqui Você também leva o X Eu aqui, pra mim, cê nem existe Eu tomando todas, indo da sua burrice Olha eu aqui, pra mim, cê nem existe Agora estamos aqui Você também leva o X O que será que a cada instante vejo o teu olhar Tudo que nunca pude encontrar Em alguém O teu beijo Tem um sabor que é meu natural Tem um sentimento que é imortal Te quero tanto Só queria te provar Que mesmo longe de você Sou feliz porque Eu tenho o seu amor É sempre em mim Eu nunca vou dizer adeus Sei que o teu amor foi meu Desde quando me perdi Eu te encontrei A vida que há momentos de amor Eu nunca vou dizer adeus Nunca quero ter você chorar Vou levar o mundo inteiro que te amo Te quero que não viva sem você Só quero e consigo Oh, 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 oh Só queria te provar que mesmo longe de você Sou feliz porque eu tenho seu amor pra sempre Eu nunca vou dizer adeus, sei que o teu amor Desde quando me perdi eu te encontrei Pra mim é cada momento de amor Eu nunca vou dizer adeus, sei que o teu amor Quero ver você chorar, vou me matar o mundo inteiro que te ouvi Só quero que não venha sem você, seu amor me faz também Eu quero te provar que posso te amar Ninguém jamais te ama Eu quero arrancar de mim a solidão Por não ter você comigo aonde eu for Eu nunca vou dizer adeus, sei que o teu amor te ama Porque eu não tenho seu amor e beleza que eu prefiro te conhecer Eu nunca vou dizer adeus, sei que o teu amor te ama Eu nunca vou dizer adeus, sei que o teu amor te amo E de repente, nunca vou dizer amém Forró, primeiro amor Forró, primeiro amor Desse jeito que eu ando Eu não sei se aguento mais uma semana Saudade é tanto E no meio da noite o corpo reclama A falta de você A falta de você Tô jogada no canto Tô bebendo do jeito que eu não bebia Saudade do dia Quando olho a última fotografia Eu ligo pra você Eu ligo pra você Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir seu cheiro Ver seu corpo soar Então atende o celular Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir teu cheiro Ver seu corpo soar Então atende o celular Forró, primeiro amor Desse jeito que eu ando Eu não sei se aguento mais uma semana Saudade é tanto E no meio da noite o corpo reclama A falta de você A falta de você Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir seu cheiro Ver seu corpo soar Então atende o celular Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir seu cheiro Ver seu corpo soar Então atende o celular Então atende o celular Forró, primeiro amor Eu te falei Que tudo ia acabar Mas não acreditou Pensava que eu estava só brincando Mas eu te falei No fundo do meu coração Que não dava mais Tentei recuperar o nosso amor Mas você destruiu Mas você destruiu Com mentiras Acabar Já não dá pra mim Viver assim Não vai E não volte mais Aquela nossa história de amor Passado e o vento Passado e o vento que levou Pai Já não quero mais Ficar do seu lado Ficar do seu lado Pai E não volte mais E não volte mais E não volte mais Aquela nossa história de amor Passado e o vento que levou Pai Já não quero mais Ficar do seu lado Sem de novo Sem de novo Se namorando Por favor Cure no meio do amor Abaixa o nosso coração Vem recuperar o nosso coração Vem recuperar o nosso amor Mas você destruiu E não volte mais E não volte mais Aquela nossa história de amor Passado e o vento Passado e o vento que levou E não volte mais E não volte mais E não volte mais Prefiro viver tão só aqui Porque ter você de novo Pertor de mim Forró Primeiro amor Essa história de amor Que eu preciso encontrar A esperança é um dom que eu estou procurar Enganos 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 Traição E dói demais Agora Agora Em busca de amor E agora, quem será minha paz? Flores, plantas e orquídeas, tudo Isso já plantei Voltas pela rua, até pares Mas não encontrei Enganos, traição, que dói demais E agora, só em busca de amor Estou cansado Em busca de amor E agora, quem será minha paz? Enganos, traição E dói demais E agora, só em busca de amor Estou cansado Em busca de amor E agora, quem será minha paz? Minha paz Minha paz Quem será minha paz? Minha paz Forró Primeiro amor Oh, primeiro amor Me perdoa por favor Sei 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 que errei Por isso Por isso estou aqui Te pedindo perdão É impossível É impossível E agora, só em busca de amor Sofrendo Por te amar demais Só você me faz Só você me faz Sentir o que eu amei Forró Primeiro amor Você que quis assim Você que quis assim Oh, 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 oh Agora é tarde demais Você me enganou Me enganou Agora tudo mudou Agora tudo mudou Sei que errei Por isso estou aqui Por isso estou aqui Te pedindo perdão Volta pro meu coração Resalte demais Tudo acabou Você me enganou Não me deu valor Foi você que quis assim Foi você que quis assim Sei que errei Por isso estou aqui Por isso estou aqui Por isso estou aqui Te pedindo perdão Volta pro meu coração Volta pro meu coração Resalte demais Tudo acabou Você me enganou Não me deu valor Não me deu valor Foi você que quis assim Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Por te amar demais Só você me traz Só você me traz E sofrer assim não dá pra mim O amor me afundou no coração Não sei se estou em seus planos Que comigo esteja Seu amor é o meu viver E se você voltar estou aqui só pra te amar Em sonhos eu te quero só mais uma vez Seu rosto de mim não sai Não aceito mais esse final Se você voltar à solidão dos pais Só assim eu volto a viver em paz Volta e vem tirar a solidão Desenhou o céu pra nós e a lua pra você Que nos dá paz então é bom dizer Que você está em mim Com o amor em nós, não se cala a voz É tão triste viver com essa dor Meus olhos angustiam Felicidade não busca Só precisa voltar pra mim Estou enlouquecendo Aqui só pra te amar Em sonhos eu te quero só mais uma vez Seu rosto de mim não sai Não aceito mais esse final Se você voltar à solidão dos pais Só assim eu volto a viver em paz Volta e vem tirar a solidão Solitão 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 Solita Solidão Solidão, a solidão Volta e vem tirar a solidão Volta e vem tirar a solidão Volta e vem tirar a solidão Amém. 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 Amém.